Música 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 E o meu Deus é o amor Ele está indo aí, né? Oi, menino, o menino querendo dançar com ele Ele falou que ele falou Guarda aí, espera! Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar.